E aí, mano, aí o giro totalmente mudou. E aí foi daí que você conseguiu lançar aquele. É, o Notas de 100. Exatamente, exatamente. E eu queria que fosse linkado a algum lugar do metrô. Tanto que o clipe é ali na luz, né? Na luz, não. Ficou lindo, maravilhoso. Você que tá assistindo e ouvindo, depois que você terminar de assistir ou ouvir esse episódio, vai lá no YouTube, procura Notas de 100 com o Tizil. Um clipe maravilhoso, uma fotografia linda, cara. Ficou maravilhoso. Uma sequência maravilhosa. Com o B-Boy e o Valtinho. Então, isso que eu ia falar, aquela galera que tava dançando lá. Me fala um pouco desses caras aí. É, o B-Boy e o Valtinho. O Valtinho é monstro. Monstro alado e ainda tá nativa nos vagões. Tá menos que nos vagões a gente consegue muitos contatos e amplia a nossa rede de trabalho, né? Mas o B-Boy e o Valtinho é um dos... Mano, é um dos melhores B-Boys aí da cena nacional, pode ter certeza. Ele, Sinistro Flava. O Sinistro Flava tá em Berlim, mano. Tá morando em Berlim. Não, bichão... Os caras tão voando, mano. Os caras tão voando, voando. E mais do que merecido, tá ligado? Porque você vê que é, mano, você vê que é uma joia rara, mano. O cara é um puta artista, tá ligado? E ele tá ali, fadado a uma sequência de trampo que vai acabar com a cabeça dele, mano. O metrô é da hora, é legal, pum, é uma via, mas acaba com a sua cabeça, mano. E por que acaba com a cabeça do humano? Porque, vamos supor assim, você tem tanto pra pagar de dívidas aí do seu cotidiano. Certo. Você vai tá ali indo fazer uma intervenção cultural, mano. Ninguém tá querendo ver você, mano. É verdade. Ninguém tá... Tá todo mundo no maior corre, mano. E eu entendo quem não queira me ver, tá ligado? Eu entendo essa galera também, que tá puta ali, brava, querendo, não tá nem olhando a minha cara. Também preocupado com as próprias dívidas, com os próprios problemas, né? Pro detalhado ali, brabo, correndo a vida inteira, às vezes, às vezes, tá correndo mais do que eu muitos anos, tá ligado? E ele tá, mano, ele não quer saber de... É, de Djavan. Não, de Djavan o quê, tio? Chama o Djavan pra pagar a minha boleta aí. Não vai, não vai vir, entendeu? E isso adoece o músico, mano. Isso adoece o músico demais, meu parceiro. Porque uma coisa é você ser um músico de soul e você tocar numa casa de soul que vai todo mundo lá pra escutar soul. Agora é uma coisa é você dar de encontro com a pessoa que tá emputecida. Nem sei se pode falar desse tipo de... Pode, pode. Emputecida na sua rotina e você dar de encontro com ela e convencer ela que a arte vai fazer bem. Salva. Que a arte salva, né? Que a arte salva. Entendeu? Nossa, é verdade. Mano, isso é adoecedor. Porque você vai bater de frente com vários, vários e vários e vários reaças de todos os tipos. Imagino. Todos os tipos, mano. Imagino. E aí, e é constante, mano. É você todos os dias dando de frente com uma coisa que... Um lugar que não te querem. Que muitas vezes não te querem. Isso é adoecedor demais. Eu posso falar porque realmente tô muitos anos nessa parada. Mano, esse bagulho é adoecedor, meu parceiro. É, tá vendo, galera? Não é só close, não. Não é, mano. É muito corre. Se você vai pro hobby, se você vai tirar uma onda uma vez por semana, você vai tirar uma onda. Pô, você vai brincar. Até a pessoa que vai tentar te jogar uma ideia, você vai tirar de letra. Mas se você precisar e aquilo ali, a telinha do Mário estiver te empurrando pro buraco, não vai ser tão gostoso, cara. Tchau, gente. Aplausos 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 Obrigado.